O javali são um dos animais mais conhecidos do mundo, isso principalmente devido ao seu modo de vida e sua impressionante adaptação. Esses porcos selvagens acabaram tornando-se um problema em vários lugares onde se tornaram invasoras. Eles se reproduzem rápido e os predadores não têm coragem de atacá-los. Na América do Sul, muitos javalis estão espalhados, mesmo nesse habitat, tendo um dos predadores mais fortes do planeta, a onça-pintada que não consegue dar conta deles. Porém, no habitat natural da onça existem alguns porcos selvagens que são tão agressivos como javalis e não têm medo de enfrentá-los. Mas esses outros porcos selvagens matam onças? Eles conseguem matar uma onça? Isso já foi registrado num calcónio. O cateto e o queixada são os porcos que são caçados pela onça. Existem imagens impressionantes onde apenas um desses porcos colocou uma onça para correr. Esses porcos costumam viver em grandes grupos e vários deles poderiam matar uma onça se atacassem tudo de uma vez. Porém, isso seria difícil de ocorrer se a onça percebesse que estaria em desvantagem, ela conseguiria fugir e subir em uma árvore, por exemplo. No entanto, vamos supor que uma onça foi ferida e não consegue correr. Nesse caso, vários desses porcos atacando poderia ser demais até para uma onça. isso nunca foi registrado e talvez possa nunca ter acontecido, assim como também possa ter ocorrido em algum encontro entre eles. Enfim, nunca saberemos até que seja registrado. Tchau! 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 Tchau!